Camelot, 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 é só um modelo Bem vindos a Camelot, Revolta do Ether chegou ao Magic Duels E como todas as outras coleções, eu vou jogar o modo história completo e trazer para vocês um a um os desafios de Revolta do Ether Olha lá, complete a nova história Revolta do Ether e desbloqueie cards novos em folha Uma nova coleção de boosters foi adicionada à loja Nova temporada, eu terminei nível 9, vergonhoso Vocês querem ver conteúdo assim profissional de Magic Duels, veja o canal Lambreta Furiosa, se eu não me engano E também na Blacker Lotus, eles tem um conteúdo muito legal Bom, vamos lá, vamos jogar o modo história de Revolta do Ether Primeiro desafio A Jane correu para Kaladesh assim que soube da presença de TzR no plano Desde então ele testemunhou as mudanças no consulado sob a influência de TzR por Kaladesh Inocentes presos, invenções banidas e o vital suprimento de Ether da cidade racionado Conforme anda pela cidade, ele é acossado por autoridades do consulado, liberados por Dovinban Ah é, vamos começar então contra Dovinban É, mantenho essa mão ou não? Deixe-me ver, muito terreno, porém bons cards na mão Vou manter Lembrando que Magic Duels é bem tendencioso Ele zica bastante a mão Então não tenha medo de resetar a disputa porque sua mão não está vindo legal O terreno dele entrou virado no primeiro turno Vou mostrar novamente, já sabemos o que é Revolta Temos aqui uma criatura com Revolta Vou achar a minha Floresta, deixe-me ver Devolvo até um card de Artefato Alvo E até um card de Enquantamento Alvo de seu cemitério para sua mão Vamos baixar ele E passo Ele baixou uma planície e eu acho Não, não vai passar Baixou assim o construto ansioso Tanto ele quanto eu vamos usar Vidência 1 Isso daí é muito vantajoso para mim neste momento que estou com muito terreno Olha lá Não quero esse terreno, então vai para o fundo Ele entra virado, eu não preciso dele agora Que bom, veio outro terreno Tá, vou baixar mais um aqui E vou baixar... voar com Vigilância não Vou fazer o seguinte, estou na primeira fase principal No Magic você tem duas fases principais Que é quando você pode fazer todas as mágicas Nas demais fases você pode só ativar habilidades e jogar mágicas instantâneas Vou ataque, vou atacar com a minha criatura 2-1 Esperando que ele bloqueie com a criatura 2-2 dele Por quê? Porque vai remover a criatura dele E ativaria o meu Revolta Bom, ele não defendeu Então o que que eu vou baixar? Dragster dos Destemidos Tripular 2 Eu vou baixar o Dragster Socorrista era uma carta muito boa de Kaladesh Mas não Passei, ele baixou mais uma ilha O que não é legal, ele deve ter a nula Ele vai me atacar com a criatura 2-2 dele Vou para 18 Caramba, que forte Guarnição móvel Mais um terreno Bom, eu não tenho nenhuma mágica de custo 4 Então vou baixar terras em desenvolvimento Já vou sacrificar Não vou sacrificar no turno dele Provavelmente eu vou esquecer E eu vou buscar Outra floresta Confirmo Beleza Já ativou a Revolta aqui Por quê? Porque terras em desenvolvimento saiu do campo de batalha Então ela entra 4-3 O que eu vou fazer? Eu vou tripular aqui Com a minha criatura 2-1 Confirmo Passo para a minha fase de ataque E ataco 4-4 Levar 14 e coloco o marcador Nele Essa criatura é 3-4 A minha é 4-3 É uma trocação que não sei se vale a pena Eu acho que não Vire o artefato Ou criatura-alvo Isso não é legal Ele vai tripular E provavelmente ele vai virar minha criatura Para não defender Não vou bloquear Até porque ele tem mana de pele Pode deixar essa criatura mais forte Ele criou 2 fichas de servos 1-1 Ele está enchendo a mesa dele Eu preciso fazer algo em resposta a isso Encantar terreno Vira Tsunoman em qualquer cor Sacrifique ele e compre um card Bom Vou baixar o socorrista Para poder ganhar vida Vou baixar o terreno que entra virado E o encantamento Aqui Tanto faz Encantei o terreno Eu posso Sacrificar para comprar um card Vou fazer isso Quero encher minha mão Podia ter feito isso no passe O que veio aqui Revolta Ganha 5 pontos de vida Interessante É realmente Podia ter deixado para o próximo turno Sacrificaria ele E ganharia 5 pontos de vida Vou pular o ataque Eu também posso sacrificar ele Interessante Eu tenho um encantamento No meu cemitério Não Sai Sai Continuar Sai Não quero ver o meu cemitério Aê Pronto Eu passo Fase final Fase principal Do oponente Eu vou tripular aqui Pra poder defender a criatura 3, 4 dele Ele poderia ter virado o meu artefato Maga dos troféus Mais uma maguinha Azul Que busca artefatos Essa aqui no caso Busca artefatos de custo 3 Exatamente 3 Nós temos o mago da quinquilharia Que busca artefatos pequenos E temos o mago do tesouro Que busca artefatos de custo 6 ou mais Ok, o que você faz aqui? Mineradora Toda vez que ataca Recebe 2 Paga 2 Exila ela Em seguida Devolva o local de batalha Tá Ela blinca Vou baixar um terreno Deixa eu me ver E baixo ela Preciso atacar com ela Pra receber duas de energia E eu passo Esse jogo Agora ficou bem lento Ele vai virar minha criatura Isso não foi legal Mas muito perto da parte do computador Porque agora no turno dele Minha criatura tá virada E se ele precisar Ele vira outra criatura aí Pra deixar o meu campo Bem Vazio Bem sem defesa Vou tripular aqui Ele vai criar mais 2 servos Ok, eu sei que não pode ser escolhido E aí E aí E aí E aí E aí E ele passou O bom é que ele também não está me atacando Então esse daí é o de menos Bom, eu posso sacrificar esse daqui Pra ganhar 5 de vida E devolver Um encantamento aqui pra minha mão 1, 2, 3, 4, 5, 6 É, dá pra fazer os dois no mesmo turno Então o que é que eu vou fazer? Vou fazer isso mesmo Sacrifico Confirmo Vai devolver pra minha mão Eu baixo ele E vou ganhar 5 de vida E coloco uma criatura mais forte No campo de batalha Uma criatura 4, 3 No próximo turno eu posso Sacrificar o crescimento desgovernado Pra comprar um card E baixar esse daqui E ganhar mais 5 de vida Eu vou bater 2 voar Até porque ele tem voar e vigilância Não sei porque ele está tripulando aqui Tem alcance Não, não tem alcance Tripulou inutilmente E eu passo Quando tiver habilidade pra ativar O Magic Duels Ele não passa o seu turno Então você tem que passar E às vezes você fica acostumado Que ele passa automaticamente Mas não Ok Ambos vamos dar Aqui Vem aqui Dragster Vou ativar o seu tripular Ambos vamos dar Vidência 1 Isso me ajuda muito Provavelmente ele também né Ah Você Vai pro fundo Não quero terreno O que é isso? Cobrir de gelo Não desvira durante sua fase Ele desvirar O que ele vai encantar Vai encantar minha criatura ali 4, 3 Bom, pelo menos dá pra dar um ataque com ela Ele abaixa Um Terras em desenvolvimento Olha Que interessante Bom, vamos encantar então Encanto um terreno Sacrifico E compro um card O que ele diz aqui faz? Entra virado Sacrifica Procura um card Terreno básico Não Depois eu faço isso Aê Vamos batalhar Ah Muito esperto Vai virar minha criatura E ela não pode mais desvirar Mas eu tenho a minha 2, 3 Vigilância E vínculo com a vida Vou para 29 de vida E ele vai para apenas 10 O meu clock aqui Se ele não fizer nada Com a outra criatura aqui Ele tem mais 2 turnos apenas Muito bom Ele já passou Não fez nada Está cheio de criatura no campo Não pode fazer nada Vamos fazer o seguinte Vou baixar este daqui Vou entrar virado E já vou encantar um terreno Passo para a minha fase de combate E vou atacar com as duas criaturas voadoras Ele tripulou o veículo dele O carrinho dele ali Mas não tem nada que possa fazer Foi a 4 de vida Se ele não fizer nada em resposta Aí nesse próximo turno Eu já venci A Jane versus Dovinban Tripulou de novo Esqueci de tripular o meu Mas mesmo que ele me ataque com tudo Ele ainda não me mata Mesmo eu deixando passar o ataque Passou Vem o terreno Não vou gastar este terreno Tipo aqui Que isso daqui faz Tá Eu busco um terreno Vai virar a minha criatura Isso não foi legal Eu ataco aqui Era para estar ganhando este turno aqui Mas graças Ao Matriz de pacificação Realmente Está pacificando o jogo aqui Vou baixar o terreno E vou passar Não quero esquecer de tripular Eu vou sacrificar aqui Para comprar um card Ok Só para adiantar meu jogo Eu ainda tenho mais uma carta aqui No campo Que pode ativar a revolta Ele passou Caramba Qualquer todos os cards permanentes Sejam terrenos revelados Dessa maneira Só a mão Os demais vão do Grimório Vamos baixar ele A Jane Só para vocês verem Um Planeswalker Funcionando No Magic Duels Cartes revelados Um terreno É nada Aqui que vem para a minha mão Veio os dois Que são permanentes Só vou atacar agora Deixa eu ver O que ele pode fazer em resposta Não fez nada em resposta E é fim de jogo Derrotamos a Jane Derrota Do Vimban No primeiro desafio De Magic Duels Da história De Revolta do Éter Aqui alguns objetivos Para poder ganhar mais moedas Vamos ler aqui um pouco Do Lore Depois de rechaçar Seus agressores Do consulado A Jane segue Para a concentração Dos renegados Onde Pia e Xandra O acolhem Calorosamente Ele se concentra No núcleo do Éter Estação central De distribuição De todo o suprimento De Éter Da cidade Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Logo mais Eu lanço A segunda etapa O segundo desafio Aqui do modo história De revolta do Éter Em Magic Duels Não se esqueça De se inscrever No canal Compartilhe esse vídeo Com seus amigos E até mais No canal No second thoughts Let's not go to Camelot It is a silly place Right Right Tchau 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 Tchau